cada um fez alguma coisa do seu dia né pra passar os dias e eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui no nosso sítio e eu tô tão feliz está fazendo é na verdade uns anos atrás muitos anos atrás é uma casa que morei no interior do rio grande do sul eu fiz um bonito jardim nela na frente dela e tenho lembranças muito maravilhosas daquele tempo que foi a época que os meus filhos chegaram agora não podia ser diferente eu vou mostrar as fotos do antes e depois não tá pronto ainda tá o jardim não tá pronto ainda mas está ficando pronto eu já tô bem contente com ele então vem comigo e vamos ver o meu jardim gente bom então aqui a parte de trás da casa é o único lugar aonde realmente vai ter o jardim porque porque a gente vai utilizar o resto do campo para as criações né então não vai ser é possível plantar florzinha coisa assim porque os animais comem né então vou mostrar pra vocês olha aqui eu fiz um caminhozinho uma estradinha tá porque a gente queria passar ali pra piscina a grama está muito judiada porque o mato tinha tomado conta totalmente ele estava muito sujo com muito isso muito mato então teve que ser limpo e pra ser limpo teve que passar por esse processo aí nós vamos então esperar que essa grama então vá retomando né que a grama volta então aqui ó fizemos uma estradinha eu comprei essa pedra tá bagunçadão aqui ó coloca um monte de pedrinha para cima por causa desse rapaz que ele não pode ver ele tem que vir aqui bagunçar ó gente essa pedra ela é linda ela é muito parecida lembra uma madeira e mais de uma pessoa já veio aqui em casa achando que realmente era uma tora e tá são blocos de com concreto imitando madeira fica muito parecido a única coisa que a pedra deveria ser um pouquinho mais graúda a gente colocou aquela pedra muito pequenininha mas tudo bem ficou legal igual e aí o rex ele vem aqui faz uma baguncinha todos os dias tem que dar uma varridinha aí eu coloquei aqui então floreiras tá aqui nós temos uma floreira que eu que eu montei com o amor perfeito aqui são cravinhos que já estão ficando feio mas eu tô deixando secar bem para aproveitar a sementinha deles mas eu quero mostrar pra vocês olha aqui ó eu já plantei mais cravo e ele tá nascendo olha que amor gente então assim seguida vai tá cheio de novo porque tem cravinho plantado aí tá bom então vai vir embora aqui essa essa arvorezinha já tinha eu só mantive e coloquei um pouquinho de pedrinha de rio a gente tá numa fase ainda de ensinar o rex a respeitar o jardim que quer dar mamãe a gente fala para ele e ele não tem mexido em algumas coisas essa aqui está sobrevivendo aqui ó mais amor perfeito e essas aqui são as florzinhas do campo assim são são essas nem sei bem o nome delas na verdade eu gosto mais do que entendo tá meio margaridinha tal bom aí ali nós tínhamos esse esse espaço aqui do lado que tem essa porteirinha que vai pra terra lá atrás tá que foi fechado aqui né então a gente começou um processo de limpar aqui e daí tinha essas hortências muito judiadas aí nós estamos então colocando a adubo na terra a vitamina para elas e elas então estão voltando já fiz algumas mudas tá aqui eu tenho uma mudinha da da rosa ó ela vai vim vai fechar eu tô pedindo a deus aquela aquela se restabeleça mas o que que eu fiz esse portãozinho assim meio pinterest eu peguei e coloquei pintei de de cal branco e coloquei então essas minhas florzinhas aqui gente olha que amor as 11 horas o amor perfeito meudinho fofo demais eu comprei gente esses essas esses suportes de ferro para jardim que é uma graça uma graça assim ó muito lindo olha aqui aí eu coloquei assim vazinhos vazinhos no muro e eu vou colocando vou enchendo gente eu tô começando no meu jardim então assim desde desconto que o coitado estava aqui ó da poda já é feito lenha né porque o nosso inverno é bem rigoroso a gente utiliza bastante olha que lindo que tá esse meu vaso de flor aqui aqui comidinha ó pros pros beijaflor eu já tenho freguês gente eles vêm olha que graça ali mais um gancho olha que lindo esses ganchos é uma graça lindo você encontra lá no mercado livre quem quiser eu dou o link da onde que eu comprei tá ó aqui tem uma lanterna que a gente até liga de noite quando a gente quer sentar aqui na verdade a gente pega uma das das luzes solar das pequenas e coloca aqui dentro fica bem legal tá aqui ó virou ali mas eu tô fazendo um banco para colocar as flores em cima então tô usando essas duas madeiras vou fazer um suporte para elas na verdade eu preciso de colocar uma terceira tora aqui no meio para que ela para que ele para que ele fique direitinho agora sim tá no lugar direitinho aí eu tenho que botar uma terceira tora ali e eu não coloquei porque as toras que eu fui pegando elas não estavam bem retas eu preciso de uma tora que tenha sido cortada bem reta aqui eu tenho mais uma hortência e gente tem mais esse vale inteiro aqui que a ana quer fazer o vale das flores a gente ainda tá limpando né ele aí se vai lá para o fundo olha o rex o rex tá sempre junto aonde a gente tiver o rex tá também aqui a gente resolveu pintar os coqueiros com cal para dar um ar de 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 limpinho de pensado sim né aqui eu coloquei mais uma florzinha elas estão fechadinha mas vai abrir um montão gente tem um monte de botãozinho vai abrir um montão tem mais um coqueirinho e aqui gente olha a minha criação outra parte né que não são as embrapa que vocês estão vendo lá dentro da garagem é astrofraco e algumas galinhasinhas carijó comum porque é qual é a ideia enquanto os galinheiros fica pronto né que elas depois vão para o galinheiro a idéia é que essas aqui vão chocar os ovos das embrapa porque as embrapa não chocam então elas estão aqui para isso a função delas uma gracinha elas não têm 30 dias claro que as angolistas já tem já passou um pouquinho dos 30 dias mas elas ainda não têm 30 dias e já se adaptaram aqui fora a gente tem dois dias que a gente está fazendo adaptação delas e aí tá o gaiolão ali ainda só forrei bem ele com dois plásticos bem forrado para que elas não peguem frio nem chuva enquanto a gente está adaptando aqui esperando o galinheiro ficar pronto ai é tão bom vocês não têm noção melhor ainda é ter um cachorrinho como esse aqui ó que é onde tu tá ele tá junto e é só tu parar para filmar que ele vem para o teu pé oi rex dá oi aqui para o pessoal oi o rex rex o que tu tá comendo é aqui então nesse lado aqui eu resolvi que eu vou circular ele com essa pedrinha miúda coloquei essas esses dois vasinhos também de amor perfeito tá lindo tá cheio olha que coisa mais linda lá onde você também daquela casinha lá aquela aquele pedaço de casinha lá lá vai ser feito o galinheiro o depósito já tá quase tudo quase pronto e aqui ó mais um coqueiro olha só viram gente olha aqui aqui eu fiz aí mais essa rosa essa roseira já tinha e ela tava dando uma rosa vermelha bem lindona e eu deixei e mantive ela claro e ali ó já tá com um botão eu coloquei dez 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 né na terra ela gostou bastante daí eu fiz aqui no pezinho dela mais uma floreirinha cravinha cravinhos que eu amo coloquei uma garcinha ai uma gracinha minha garcinha né gosto muito tá aqui na volta da piscina eu coloquei assim mais folhagens mesmo a linha tá molhando agora porque tivemos um dia bem quente porque elas estão morrendo assim porque elas são elas elas vêm embora né e fecham e elas vivem mais e as flores a gente tá repondo replantando e tudo mais mas tá ficando muito bonitinho também ali é o meu laboratório e do sami laboratório de dexter tá a terra e a onde a gente tá colocando e aqui o moço moço dando fé de tudo ei esse é meu não é pra te mexer não ai esse garoto essa fase vou dizer uma coisa pra vocês aqui eu quero colocar umas suculentas isso aqui é a casca do coqueiro quero depois mostrar pra vocês eu vi vários vídeos fazendo a floreira para suculentas na casca do coqueiro vou fazer com você junto com vocês e aí nem alaguando as plantas e aqui eu tenho três gerâneos que ainda não decidi aonde eles vão ser plantados por isso que eles estão aqui mas eu tenho urgência de tirar daqui porque eles não estão gostando mais estão ficando feio gente é isso é o início do meu jardim e tem um monte de coisa para fazer ainda ainda tá bem feio mas já tá ganhando um toque né de amor de carinho um toque feminino no jardim e e aí então eu queria dividir com vocês essa primeira etapa para depois vocês verem acompanharem e aí temos hibiscos lá no fundo ó temos sinamomo tem bananeira então tem muita muita planta que já estava aqui né e que vão permanecer claro porque a gente quer manter o máximo possível e aí com essa imagem dessa floreira linda cheia de flores linda eu desejo a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo desejo desejo que praga nenhuma venha sobre ti e que nem sobre a tua tenda e que você saia do outro lado de tudo isso fortalecida sabendo quem é teu Deus tá bom gente um grande abraço no coração e deixa aí um legalzinho e aí e aí Eu também me esqueci de mostrar para vocês essa tora maravilhosa, linda demais e que eu deixei aqui, vou manter ela aqui e aí eu coloquei esse vaso que já era aquele vaso que eu tinha em outras filmagens vocês devem ter visto que eu tinha na minha cozinha cheio de temperinho verde aí com a mudança não deu para manter os temperinhos e aí eu coloquei agora mais cravos eu gosto muito dos cravos eu gosto muito desses tons de amarelo e laranja dos cravos, então está aqui e ele está aqui ornamentando a beira da piscina hoje bem sujinho, cheio de folha porque teve bastante vento então nós já estamos assim fim de verão já não está assim mais dando para aproveitar muito a questão da piscina e da água gente, esse vaso aqui estava quebrado lá na frente da casa aí eu fechei aqui com um gessinho e é isso aí, nada a gente perde tudo a gente aproveita, restaurei, pintei e está aqui agora enfeitando o meu jardim lindo demais você está bagunçando de novo as pedrinhas? hein mocinho? olha aqui para mim Rex, deixa as pedrinhas no lugar olha cara qual é a tua? hã? ae? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal